. Combate peso P na MMA na tela da RedeTV. James Young, dos Estados Unidos, enfrentando Rael Rossauro, das Filipinas. Uau, já começou no pique do moleque doido. Começou ali parecendo os filmes do Bruce Lee, né? Defendendo com o braço ali. O Royal de Bermuda camuflada e o Young de Bermuda preta. Rossauro. 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 E o nosso Insta, né? É, o Extreme.fighting. Segue nós, hein? Curta lá nossas fotos e vídeos, não nossas efetivamente, mas dos lutadores do One Championship. Mas se você quiser seguir o nosso Instagram, qual que é o seu? . 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 já começa sofrendo um pouquinho, né? Porque o Yang já pulou ali pra aquela famosa posição de 100kg. Vai tentar Kimura ali. Pegou o braço esquerdo ali. Vamos ver se ele consegue arrastar. Não conseguiu. Ele é rápido no giro, hein? É ágil o Yang. O Rossaro já girou e ofereceu as costas a Premium. Tá tentando de todas as maneiras pegar um ajuste ali o Yang. Agora tá aproveitando o ground and pound. É, porque ele não conseguiu pegar, né? Duas, três vezes ali que ele acabou... Olha esse soco na nuca aí, eu vi aí, ó. Juizão, por favor, né? É do lado ali. Isso. Segurar pode. Vai batendo o ground and pound. Vai tentando girar o Rossaro depois de ficar um pouco preso ali. Na posição do Yang. Mas ele continua meio imobilizado. Não tem muito o que ele fazer ali. Girou de frente. Já girou de frente e já tirou o rosto, olha lá. Tirou o rosto e botou a mão na frente. Ó o dedo ali na grade. Não pode. Vai amassando o bife aos poucos o Yang. Dois e cinquenta pro final do primeiro round. O Yang parceiro de treino de nada mais nada menos que Demetrio Johnson e Bibiano Fernandes. Só isso? Só isso. Só isso. A gente ouve uns barulhos ali estralando os socos do Yang, que tá estreando no UAN e no MMA profissional dessa luta. Olha só. Ele manja, hein? Tá com o card Amador invicto. Sete vitórias, três por nocaute, duas por finalização e duas por decisão. Vai, continua procurando a finalização ali o Yang. Vai tentando envolver ali o braço e também o pescoço do Rossauro, mas já não conseguiu permanecer. Rossauro se levanta. Ele continua levando o Rossauro pro chão. dominante nesses primeiros minutos de combate. O lutador dos Estados Unidos. Rapaz! Passou mão com mão. Rossauro tirou uma. Fica essa esgrima ali embaixo pra ver o que eles vão fazer. O cadeado embaixo tá passado. E agora, Rossauro, eu quero ver. Tá quase ajustado. Rossauro faz cara feio o Filipino. O Yang vai tentando o melhor ajuste. Encaixou um pouco mais. Rossauro vai girando. Se apoia na grade. Vai resistindo o Filipino bravamente. O Yang tenta o melhor apoio. O Rossauro mete o pé na grade. Pra tirar esse ajuste, essa pressão. Não conseguiu. Resistindo o Rossauro. Passando um primeiro round. Tá louco pra terminar o primeiro round, Rossauro. Tá louco. Que sufoco ali, né? Do... Último minuto. Vai novamente procurando o pescoço ali, ó. Rossauro percebe o movimento. Sai de lado, tenta escapar. Mas o Yang é incrível no chão. E o Rossauro resistindo bem, né? Não dá sossego. Não dá um minuto de paz o Yang pro Rossauro. Ou é as costas, ou é o pescoço, ou é a quibura. O Rossauro está em profunda agonia nesse momento. 30 segundos. O corner dele deve estar falando em bom Filipino. Segura aí! Falta 20! Segura que falta 20! Saiu! Ground and Pound. Ground and Pound. Como você mesmo disse, ele não dá descanso. Porque ele não consegue finalizar, mas ele continua ali agressivo. Exato. No Ground and Pound. E o Rossauro resistindo bem, girando. Não aceita o chão. Não aceita a posição. Sempre tentando achar algum modo de sair ali. Stop! Uma cotoveladinha na nuca, né? Deixou. Deixou. De leve. A gente viu! Foi salvo pelo gol, viu Rossauro? Conteúdo especial para você nas redes sociais da RedeTV, olha só. One Classroom. Uma sala de aula em que você aprende regras, os tipos de lutas do MMA, golpes e tudo mais. Toda semana um novo episódio para você. One Classroom vai mudar o seu jeito de ver o RedeTV Extreme Fighting. Aulas gratuitas de MMA para você. No Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok da RedeTV. e imperdível. Ih, Rossauro. Mas não durou dez segundos, hein? Tomou uma rasteira que caiu como um abacate no chão. Aulas gratuitas de MMA, aulas gratuitas de MMA, aulas gratuitas de MMA, os upares e os dois. E olha como é esperto o Young do O. Pois é, mais quatro minutos de puro sofrimento, puro creme do sofrimento para o Rossau, né? Está abrindo ali as cotoveladas na curta distância, escorregando o braço. Pegou bem no queixo essa. E ele vai, ele empurra o rosto, ele deixa a cabeça do adversário de um jeito para ele poder bater. Ele vai fazendo o que ele quer ali. Ele segura, vai escorregando ali. Ele faz o que ele quer com o adversário, o Yang. Keep your fingers out of the glove, Blue. É, não pode ali, o dedo na luva do adversário não pode. Vai para as costas de novo. Está buscando ali bater para abrir, né? Para conseguir passar o braço, tentar o mata-leão de novo. Mas agora o Rossauro está meio de lado. Como ele vai controlando, pensando o que ele vai fazer. O Rossauro só se protegendo. O Rossauro ali, meu Deus do céu, o que eu vim aqui? Onde é que eu vim parar? Cotovelada. Os ganchinhos ali já estão... De jeito. Ele está tentando abrir um espaço. O Rossauro ameaça. Dá um chegar para lá no Angman, não consegue. Está sendo castigado o Rossauro. Olha. Mais uma pancada ali do lado, na lateral da cabeça. Olha lá, tentou, você viu? Defende-se, Blue. Defende-se. Defende-se, Blue. Está pedindo para o Rossauro fazer alguma coisa. Se defender na luta. Senão, ele pode encerrar, né? Tome pancada para cima do Rossauro. Fim de luta! Do começo ao fim, um domínio completo, completo do Yang. Vitória merecida, subjulgando o seu oponente. E não conseguiu fazer nada no combate, Jack. Dominou a luta, o Yang. Agressivo ali. Teve um momento que encaixou o Mata-Leão, mas o Rossauro resistiu bem, conseguiu sair. E aí no Grado de Empalho não teve jeito. Ele estava sem reação. O árbitro adiu corretamente. Vai, Dom Lau. Senhoras e senhores, o seu referente, o Sr. Justin Brown, nos pediu para este concurso, depois de dois minutos, na segunda round, para o seu vencedor, por meio do técnico, KNOCKOUT! James Ian! James Ian, vence por KNOCKOUT! Tchau, tchau.